Aí pessoal, aqui é no Hulk, no Jatobá, na antiga rua É, né? Rua Itaúba, né? Água aí, graças a Deus. Mas só que é o seguinte, essa água aí, pessoal, ela não é tratada. O problema é isso, entendeu? Não vamos desperdiçar. É que o problema é que a água tem que ser tratada. A água tá vindo do poço, né? E vem a da Cozalte e é tratada. Mas o do poço, né? Estamos aqui na casa da Eliana, né? A Eliana é nossa amiga aqui que vem com muitas crianças em casa. O sofrimento foi grande, não foi, Eliana? Foi, esse dia foi bem grande, bem difícil. Mas aí agora, pelo menos agora, tá amenizado. O problema é que eles também não avisaram antes, né? Que iam esgotar as caixas, né? Pra poder limpar. Foi do nada, quando vocês souberam, já tava faltando água, né? Verdade.